O que é a cocaína? O que é a cocaína? O que é a cocaína? Aí eu pego logo um copo, peço uma cerveja Depois que eu fico beleza Eu gasto as botas no salão É nesse agarradinho que eu me dou bem Sou um campeão, não tem pra ninguém Ninguém me derruba dentro da arena Eu sou bom de montaria, eu sou bom de braço Vou prender você dentro do meu braço Dou o meu amor pra você morena Eu sou o seu cowboy de ordeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá aqui em todo de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu sou o seu cowboy de ordeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá aqui em todo de rodeio Pulando pra querer te namorar Ei, muchacha Escuta o tinido da minha escola Faz amor comigo hoje que amanhã eu vou embora Em toda festa de rodeio Tem arrasta-pé Aí é que chove mulher Afim de segurar pião Aí eu pego logo um copo, peço uma cerveja Depois que eu fico beleza Eu gasto as botas no salão É nesse agarradinho que eu me dou bem Sou um campeão, não tem pra ninguém Ninguém me derruba dentro da arena Eu sou bom de montaria, eu sou bom de braço Vou prender você dentro do meu laço Dou o meu amor pra você morena Eu sou o seu cowboy de ordeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá aqui em todo de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu sou o seu cowboy de ordeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá aqui em todo de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu sou o seu cowboy de ordeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá aqui em todo de rodeio Pulando pra querer te namorar Eu sou o seu cowboy de ordeiro Eu sou o seu cowboy de ordeiro